Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem? Meninas e meninos, um excelente final de semana para você. Que Deus abençoe muitos os dias que estão vindo por aí, tá bem? Gente, mais um escândalo, misericórdia. Agora é o fim da linha para o Padre Robson, porque o que essa mulher está falando, gente, ela comprova, ela fala que tem certeza absoluta porque tem contatos lá em Goiânia, Goiás. Gente, imagens, misericórdia. Gente, Padre Robson foi visto em um lugar que normalmente... Não é um lugar assim que um padre deveria frequentar, né? Misericórdia. Bem, gente, antes de mostrar para vocês as imagens que são bem fortes, realmente, vocês têm que ver o que essa mulher disse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo para vocês começarem a me seguir lá. E também, gente, vou recomendar o canal do meu amigo Pedro Estrapasson. Isso mesmo, Pedro Estrapasson. Ele faz uns vídeos super engraçados com a namorada dele, misericórdia. Eu, quando eu estou meio triste, eu vou lá no canal dele para dar umas gargalhadas. Ele é um grande amigo, uma pessoa que eu conheço já há muito tempo. Já teve aqui, até aqui nos Estados Unidos, me visitando, o link do canal dele está aí de baixo, tá? Se inscrevam lá, assistam os vídeos dele, porque com certeza vocês vão dar umas gargalhadas, entendeu? Mas, gente, outra coisa. Se você tem o seu canal, independente do tamanho, né? Canal pequeno, médio, grande. Se você quiser que eu divulgue o seu canal aqui no meu canal, né? Que a gente já está com mais de 300 mil inscritos, querendo ou não, ajuda os canais menores, é muito fácil. No próximo vídeo que você for gravar no seu canal, me divulgue. Isso mesmo, fale sobre o canal do Ronaldo. Ei, galera, vamos lá no canal do Ronaldo e tal, tal, tal. Ele passa a notícia de uma forma engraçada e às vezes... Ih, também séria, né? Porque, gente, ser engraçado é uma coisa e passar a verdade é outra. E é o que eu faço aqui, eu uno as duas coisas pra vocês entenderem facilmente as notícias. Então, no próximo vídeo que você fizer, divulgue o canal do Ronaldo, o Magnata. Coloque o link do meu canal na descrição e me avise, que eu vou lá ver, vou comentar, vou dar like e ainda vou te dar uma divulgação grátis aqui no meu canal, tá bem? Vamos fazer assim pra que juntos possamos crescer. Agora, chega de conversa, Ronaldo. O que que aconteceu? Meu Deus! Olha isso! Mas, enfim, vamos falar aí, né? Meu Deus! O Padre Robson foi encontrado no cabaré, será que foi com alguma putex? Conhecem as putex? As meninas aí da liberdade, né? Que fazem aquele movimento, dão aquele dinheiro, mil reais, dois mil reais, três mil reais, quinhentos reais. E aí o cara fica com ela uma hora, duas horas. E um beijão pra todas as putex do Brasil que assumem que são putex, acabou e pronto. Também tem o livre-arbítrio de ser o que quiser, né? Somente ela, a maléfica não tem o livre-arbítrio, amante das amantes. Essa a gente pega no pé dela mesmo, porque ela não pode fazer o que ela fez. Mas ela está relinchando ainda, achando que é vitoriosa. Gente, disse que o Padre Robson, né? Fontes seguras aqui da cidade de Trindade, foi pego, tá? Num cabaré, entendeu? De bissexuais, tá? É, meus amores! Vocês acreditam? E disse que ele estava, assim, bem jovial. Muita gente até não reconheceu. Mas de repente, como a cidade do nosso estado de Goiás é pequena, olharam pra ele e disse Ué, tu não é o Padre Robson? E ele disse, eu não sou mais padre, né? Eu não tenho mais nada a ver com a igreja, está na frente da igreja. E eu tô aqui, né? Vim tomar minha cervejinha, vim fazer meus movimentos e disse Que quem foi receber ele no cabaré, quem foi? Um dos caras mais bonitos. Eu não vou dizer o nome do cabaré, porque eu já fiz muita propaganda do privê, né? O cabaré que o Zé Botinha quebrou a rola aqui em Goiás. Porque tem muito cabaré ainda em todos os estados do Brasil, não é verdade? E aqui não ia ficar pra trás. Pois é, encontraram. O Padre Robson do cabaré disse que ele estava bebendo bastante E estava louca, 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 dançando e tá, e bá, e bá. Mas nesses lugares, ainda tem pessoas que respeitam e não filmam, né? Mas a gente tem algumas fotos aí, mas é meio, sei lá, entendeu? Eu não vou mostrar aqui, porque vocês podem ficar meio chocados. Mas enfim, cadê realmente a justiça, né? Porque foi aí dito que ele realmente roubou, desviou muito dinheiro. Inclusive o Leonardo disse que foi um dos que deu 3 milhões de reais pra paróquia Divino Pai Eterno e o desfalque foi grande. Quando foi para o outro Padre João tomar o lugar do Padre Robson Disse que desceu lágrimas e lágrimas e lágrimas do Padre Robson Alguns até imaginaram que o Padre João ia ficar ali na frente da paróquia Só mesmo assim, né? Para dizer que o Padre Robson não tava ali, mas que o Padre Robson queria ficar por trás de tudo. Bom, isso a gente não sabe, né? Porque é um rolo que esse povo inventa, se envolve com políticos demais, pessoas que matam. Esse Padre já teve aí, né? Como se diz, dois atentados, né? Caras que desceram do carro e meteram bala pra cima e pra baixo, não acertou. A mulher que ele tinha um caso, né? Com o marido da mulher. Eita Padre Fogueteiro, hein? Misericórdia! E a mulher tentou ali arrebentar com ele também, com lâminas, né? Porque eu não quero dizer o nome. Mas enfim, gente, é muito barraco no meio desse povo religioso. Misericórdia! Por isso nós temos que olhar somente pra Jesus de Nazaré. Deixe o seu like, deixe o seu tryf, deixe o seu like. Mas o que vocês acham dessa história toda, né? Será que o Padre não tá tomando os remédios? Ou será que ele já frequentava esse cabaré há muito tempo, né? Porque o Padre aí se envolveu em muitas polêmicas. Tanto com homens, como com mais homens. E político e muito dinheiro desviado. Aqui de Trindade, da Igreja Divina, o Pai Eterno. Onde, olha, era pra estar construindo uma catedral enorme. Eu fico sabendo. Porque eu moro aqui em Goiânia. Enfim, eu não invento. Mas eu fico sabendo. E as pessoas ficam sabendo através de mim. O que vocês acham que tá acontecendo com esses religiosos? É o pastor que morre afogado na piscina, né? De um cabaré. Entenderam? E o pastor tinha acabado de fazer ali o quê? Uma abertura de uma igreja. É o padre que pira a cachuleta e desviu uma pancada de dinheiro. Isso aí pra gente em muitas religiões já é normal. Não é verdade? E depois da mão de jovenzinho, diz que ele tava de shortinho, camisetinho. Ele é um gatinho, né? Pena que ele não é um negão. Porque eu gosto de negão. Diz que ele tava ali. Pai, um outro cara. Bastante bonito. Os olhos claros. Que eu tenho até o nome aqui. Foi ao encontro do padre Robson. Desse cabaré. Pega fogo, que legal! Bem, meninas e meninos, misericórdia. Misericórdia. Deixe aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. O negócio é sério, tá gente? Infelizmente, as pessoas brincam de ser religiosos e acabam decepcionando nós que somos fãs, que acompanhamos o trabalho daquelas pessoas, né? E é, pastores, padres, enfim. Parece que a religião realmente, depois que começou a se envolver com a política, está virando uma bagunça, meninas e meninos. Diga aí o que vocês acharam dessa história toda. Misericórdia, hein? Daqui a pouquinho, então, tem outro vídeo. E o próximo... Nem vou dar detalhes. Esperem que vocês vão ver. Misericórdia. Até daqui a pouco.